O que é que chegou? Começou sua amiga, eu já vou pra comentar. Dois caras cantaram sua amiga. Quem é? Quem foi? Ele é meu amigo, velho. E aí, minha bombom? Tá bem, tu? Tá bem. Melhor agora. Quem é esses dois aí? Cadê? Cadê? ele falou que tipo era teu amigo eu falou que era dele falar mas eu não sou eles falaram para você não sei que basta ser corno quem é esses dois caras Bill não vai caçar depois em que o seu boca depois vou caçar ele tá precisando de mais aí estou te falar é um negócio para te falar aí tá ligado o que então pera aí que um foi que você pediu e o outro para cá chega para cá que é bom bom ele velho não cala a boca não chega para cá ou sua mula então a parada é o seguinte tá ligado que tem um local da festa né hum eu te falei que o local lá é grande tá ligado então então aconteceu um probleminha aí qual então é para festa ser naquele local tá ligado a gente vai ter que se casar só lá podia 13 adiar é já tem que adiar podia 13 porque a construção é muito grande tá ligado os caras pediu mais alguns dias entendeu para terminar a vida mas é só quatro dias a mais quatro dias e é mais só entendeu só por acabamento essas coisas tá ligado tem algum problema para mim não talvez não eu também não tenha problema nenhum não eu não eu não eu não 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 mas ó a gente já casou no civil Exatamente Então, tem que esperar só mais 4 diazinhos, pô Exatamente Vai valer a pena Vai valer a pena, pô E agora vai ser na sexta-feira 13, tá ligado? Então, uma data perfeita Tem data melhor do que essa Mas o problema é que é 2 e 12, né? Tem que ver isso aí 7x6? 6x6? Ah, então desculpa Qualquer, qualquer burrice aí É bingo, é isso Tá bom, desculpa Eu fico tão emocionado Eu tenho puta orgulho Do meu filho Meu filho o que, caralho Eu não sou roubado Você não sabia, não? Se a meu avô é responsável dele Eu sou o pai dele, tá ligado? Fala, rapaz Chega aí, dá a vista pro seu pai O pai é o caralho, pô É isso, cara Você tem idade pra ser meu avô Que que é? Caralho, mano Eu já sou avô Você tem filho, mano Meu Deus, irmão Na moral, zé Estão perdendo louco Na moral, zé Mas é isso, mano Vai lá Faz o seu bobo Você é um carro bichão Caralho, Bill Valeu, Bill Mas como que você tem isso na mão, Bill? Agora eu estou com investimentos Bill Business O que que é que tu está ganhando dinheiro? Cada produto que eu estou vendendo Está custando 70 pila Já vendi 10 Então você já viu o carro aí Então eu já sei o que é, hein? Eu já sei o que é, jaz Tá ligado? Um dia a gente ia com você Esse negócio aí tem que ser metade e metade Você está precisando de um banco, zé Ah, é, né? Pode crer A gente está querendo Qual a situação do lucro, zé Pode crer E ajuda aí, não ajuda, mano? É, melhor a gente guardar a vida Porque a gente tem ido em festa E ficado bem louco É, exatamente Essa aí tem que ficar do louco Que é uma festa que a gente nem lembra Essas festinhas aí Essas reguladas aí, zé Nem lembra o que aconteceu nessa festa, cara É Que aconteceu, mano? Não é isso, é que tá, pô Ninguém sabe o que aconteceu, pô A festa é muito boa Não, pera aí, zé Pera aí, é para não cair o meu aviso Olha, padre Opa, beleza? Deixa eu te perguntar É O negócio é 10 horas, correto? Isso, isso 10 horas Então, deixa eu te perguntar É Convidado, pode ver Como é que é a situação? Não, não Só vai os padrinhos Só os padrinhos A noiva e o noivo A noiva e o noivo É só eles Isso, é Ah, então tá bom, então É, dama de honra Alguma coisinha que tiver Dama de honra Porta aliança, entendeu? Entendi, entendi Beleza Então tá bom, então Tá bom Valeu Valeu É, ele barrou na cara, filho Sério? É só nós, os padrinhos Claro Ele barrou na cara Quem diz que ele tá querendo falar comigo, véi? Quem? Polícia, vamos ali Eita, o Tonho, tudo certo? Tudo certo Ô, Tonho, o que você tem com a polícia, Tonho? Eu? É O que que eu fiz, cara? Agora? Não entendi, não Eu tô de boa até agora Vamos lá O que que eu fiz? Chegou meus ouvidos aqui Que tem B.O. pra tu B.O. pra mim? Do que, meu Deus? Pô, Tonho Você viu Jogou um negócio pra mim aqui Que tu tá atrás de tu O que que tu arrumou, cara? Atrás de mim? É, cara Mas o que que eu fiz, cara? Esses caras me viam ontem Eu não sei, pô Andaram, tipo, grudar o tu, tá ligado? Só que eu falei, não, pô Não sei qual que é a sua ocorrência Não tá no... Então, pô Pra não trocar ideia Tu não gosta de mim, não sei por que Eu sei se tu não gosta de mim ou da polícia Qual que é o desenrolo? Ué, mano Eu sei lá, tio É que vocês me tratam, tá ligado? Vocês me prendem direto, né? Não tem como gostar, não, né? É, aí, ó Calma aí Fala certo A gente prende quando tá fazendo merda Exatamente, pô Agora eu tinha me pra trocar ideia Não, eu tava no telefone, cara Que papinha é esse que aconteceu agora? Qual que é a brisa desses caras aí, véi? Ai, ai Esse cara aí, não sei não, hein, véi Esse cara tá estranho Que? Ele do bigode Eu nem sei quem é esse cara, porra Dando de doido Então, vendo esquisito Falou que falar comigo Não tô entendendo nada Tá de boa Tô falando Tu vai botar uma camiseta agora, ouviu? Eu? Eu já falei que não é pra tu ficar andando sem camisa O cara que tá dando de doido Caralho Aquele bigodão lá Parece que tu gosta Vai botar uma roupa Não, pô Tá tranquilo Ah, não Pô, você fez de propósito, véi Quebrou meu carro pra isso, véi Ai, vou morrer Meu Deus do céu Uma porrada no meu carro pra isso, véi Caralho, patrão Tu voou sem paraquedas Amor, desculpa Mas vale muito a pena Entendi Eita, amor É um malu Vai colocar uma camisa antes que eu te soque Calma, cara Calma, a gente vai botar a camisa lá Mas tem que trocar a camisa Esqueceu? Que ódio Esse moleque ficando pelado na rua Que ódio Que ódio Que ódio, cara Ué, ué, ué Ela fala de mim, mas não olha pra ela não, né? Não, mas ninguém tá em cima de mim Não, não deu não, né? Não ouvi não, né? Você acha que eu não vou atrás de ser arrombado, não? O Bill não passou ainda Que é, calma Eles têm umas caras de nóia pesadas É, mas a arma, tá ligado? Descarrega muito rápido Você já tem a roupa aí? Ou eu vou ter que ir na hora de roupa? Ai, Deus Que roupa Eu preciso ir formal? Agora tá bom, caralho Ai, amor Eu te amo Agora sim Agora sim Qualquer coisa que eu boto Tu goste Eu sou muito apaixonada, caralho É, porra É, que você vai ficar linda Qualquer roupa, caralho Sim Ai, Beto É o amor da minha vida, meu Deus Você também é o amor da minha vida, caralho Sim Esse chinelinho Só preciso tirar essa bolsa, né? Eu ia com essa bolsa Eu ia Eu ia Ah, eu vou mesmo Eu ia, caralho Eu tô, né, aí É isso, porra Vambora Vai com essa bolsa aí mesmo Deus do céu O padre não vai me casar Ah, já tá casado mesmo? É Você saiu, você saiu Eu tô na banho pra tirar plantão na esquina Anvisa a minha ameaça Hoje eu vou me atrasar Oh, na barragem Busca uma branca Olha, camarada É o padre É o padre É o padre, tá, viu? Caralho, é o padre mais novo que eu conheço na minha vida, Zé Que isso, né? É isso, irmão Deixa eu falar com você, mano Eu fiz primeiro É o carinxia, mano Isso conta alguma coisa no conceito de Jesus aí, mano O que você fez? Eu tô com a patente aí, mano Você fez o quê? É o carinxia, Zé Por isso que eu chamo vocês consagrados, tá ligado? Mas é O cara tá tão apaixonado aqui, padre Que ele tá com a camisa do Inter, mano Eu não tô nem acreditando Você era horrorosa Esse menino aqui chegava pra mim e falava assim Nunca vou vestir uma camisa de outro time Aqui é mingão Bati no peito assim, ó Ó o barulho, ó Ele batia assim, ó Aqui é mingão, caralho Agora tá com a camisa do Inter, amor de Deus Ó o Bil, ó o Bil Não, antes de dar um pouco É o barulho, tá com a camisa do Inter Ó o Bil Obrigado Como é que você fez esse som com a boca aí Batendo no peito e fala ao mesmo tempo? Mas o amor é assim Gente que eu não fazia um bagulho legal aí, Zé O cara não Ó o Bil, veio aquele véio idiota lá que até agora nada Quem, mano? O véio, caralho É pra ele tá aqui já Caralho, véio, é mesmo, mano? Lembra dele aí, lembra ele aí É A Clarinha colocou um chinelo, Zé Sim, eu me arrumei É o que? Você arrumou, cara Ela tá bonita assim, né? A vida Mas ela é muito humildade, Zé Eu tenho condição de uma, Zé Mano, isso é uma bolsa? É, caralho Como é que você vai reconhecê-la? Meu Deus, Zé Ela veio com a bolsa Uma bolsa de viagem Aquele povo que chega de viagem de ônibus, tá ligado? Não, porque aqui dentro tem a, tem a, tem a, tem a flor, tem a, tá ligado? Tem É Lá, né? Estou comprando Ô, Bobó, ela saiu lá do golpe e veio pra cá Não, pai, esquenta a cabeça, não, Zé Independente do valor que assim que pagar, esvalia rapidinho, levanta Eu tô ali na esquina ali, entrega o dinheiro na sua mão pra sacar o caixinho ali Isso aí tá suave pra ele, mano Você lembra daquela época que eu ia lá na igreja, gramatada, as menininhas? Era isso aí, mano, que eu tava fazendo Eu lembro não, pra essa época aí, meu pai não tinha nem nascido Pá de igreja, você é um ano mais velho do que eu Ô, Bobó, eu tinha 12 anos, eu juro Eu juro É sério? É sério? É época de Dom Pedro Ô, padre, você pode comunicar o noivo aí que depois ele entra no telefone aí, ele ia ter contato aí, tá? Deixa eu só falar um negócio, vem aqui, Bobó, vem cá Ô, padre, você sabe que ele é o pai dele? Não, não, não Ô, padre, manda avisar, mano, agora é sério O assunto aqui, depois eu converso de pai pra filho com ele Mas eu não vou falar que você é com o padre É o seguinte, mano O padre é o seguinte, mano Antes de você ser padre, com certeza você tava por aí, tá ligado? Mano, você nunca, nem uma freirinha ali, você dá uma incubada, não, nunca Ah, pô, bombom do céu Que isso, padre Meu Deus Por debaixo daquela roupa lá, deve ter alguma coisa Todo mundo é igual ali, tá ligado? Tá ligado, você tá ligado Menino, perto de ficar pecando em frente é a casa de Deus É, calma, Pio, calma, Pio Eu vou falar um negócio pra você Mano, a pergunta é na moral Você tá quase derrubando a igreja Eu botei aqui no passado Três salve-maria, sessenta painosas Isso, isso Em cima do milho ainda Nossa Só porque eu pensei nas ideias, Zé Só isso Não imagino A mente dele tá muito poluída, ele tem que se confessar, rapaz É a idade, rapaz É a idade, essa idade é boa Você foi, a última vez que se confessou foi quando? É que a mente dele é muito cheia, rapaz Muita coisa aconteceu na vida Pô, pai, eu nunca confessei, meu consagrado Rapaz Então tem muita coisa Tem décadas e décadas aí dentro ainda Tem coisa Já é, Zé, já é, Zé Pode deixar, Zé Hoje nada de videogame, viu, grama É isso É ele, papai mesmo Nada, pá, escorregou na hóstia, nada? Nada, nada O cara sabe de base Ele já foi coroinha, já foi coroinha É, por isso que ele sabe disso aí Uma baba d'ocha, né? Ela tava alaricada Ladrão de hóstia deve ser um pecado gravíssimo, irmão Deve ser um dos piores pecados é ladrão de hóstia É o pior que tem, mano Na moral, Zé Sogro pode, mano? É, a minha mãe me jogou no lixo Sogro pode aí, padre? Pode ser meu sogro ou a minha sogra Eles são idosos, mas eles... Ai, ai, tô me cansando Não tô entendendo legal, Zé, não, mano Não tô entendendo legal, Zé Falei que a vampirinha me matar a qualquer hora, Zé Porra Calma, Zé Ai, eu não tô me segurando, pai Vem aqui, pô Vou ter que acertar do lado Ai, che... Deixa eu ver se eu quero na frente, peraí Peraí, peraí Não é demais nesse dia, padre Tô acostumado já De ficar uma pra trás, ó Ah, isso é um excelente sogro Eu sabia É preguiça e troca a minha filha Ai, gravinha pelada Entreguei, tá bom? Entreguei, cuida bem dela, hein, tá bom? Tá bom, tá bom Boa noite a todos Boa noite Boa noite Isso Boa noite Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida A confiança, a esperança, o companheirismo e o amor entre esse casal Tom da Silva Carvalho da Silva É de livre e espontânea vontade que você aceita a Clara Carvalho como sua companheira em matrimônio? Sim Falou sim, meio Cuidado Clara Carvalho da Silva É de livre e espontânea vontade que você aceita o Tonhão Carvalho da Silva como seu companheiro em matrimônio? Sim Falou convicção, tá vendo? Ah, mas ela entendeu como é que eu falei o sim Você vai ter que se confessar comigo ali Calma Lembre-se de que vocês se encontraram um ao outro e um no outro E de que nunca mais andaram sozinhos Aí tu troca a aliança com ela, você com ele, né? Entendeu? Tá Aí o noivo vai dizer Tu tem que escrever isso aqui, tá? Vai falar pra ela Clara Carvalho Eu te dou esta aliança como sinal de que escolhi você para ser minha esposa e minha melhor amiga Receber e saibar que eu te amo Aí você troca, coloca a aliança nela, beleza? Correto Pode beijar a noiva A noiva beijar a noiva Ô, padre Aí depois disso é quarto, né? Ih Ai, 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 ai Padre Amém Aí, vocês vão esperar Vocês vão esperar, vai ter a música de novo lá, vocês vão saindo Ai, que lindo Ai Ai, vai atrás Ai Ai, meu Deus do céu Tô nervosa, cara Tá você que tá? Nossa, senhora Falecida em 30 do 12 de 92 Tá parecida Caralho Verônica seria minha mãe Não faço ideia Seria o avô de vocês Exatamente Oi, meu amor Oi Dá pra ver por que você gosta de ser tanto presa Tu viu, vida? A ficha tá extensa de todos ali, ó De todos Minha avó, cara Qual é? Ex-militar Ex-militar ex-onerada Ué, mas aqui E essa Verônica tá desaparecida Não quer dizer Só que ela Então Ela tá mais complicada Que ela a gente só achou Tipo assim A certidão, entendeu? Tipo assim Não tem Não tem mais nada dela Aham Mas talvez se achar o meu avô Dá pra saber alguma coisa Seu avô hoje tá com 72 anos, ó 72? É, vai fazer 72 Tem 72 Bora, bora, bora Ganhar grana Ganhar grana Ganhar grana Vai, 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 caralho Vambora, vambora, tio Aqui se eu ganhar dinheiro Vão ganhar dinheiro Você diz grama, doidão Vamos ganhar dinheiro e tal É isso Caralho, peraí É uma criança dirigindo? Que criança? Ele já aguenta, tá? Caralho Eita, rapaz É, irmão Calma aí, doidão Vai devagar, porra Ganhar menos dinheiro, caralho Não, ele fala que ele é piloto, tá? E ele é piloto, tá? Fala dele Não é pouco não, caralho O bagulho é o seguinte Se eu vou tacar uma parada pra tu Vocês vão fazer pra ganhar dinheiro? É claro, mano Qualquer coisa Qualquer coisa Vocês vão fazer dinheiro? Ô, bora Quem envolva projeição e polícia Tá ótimo, mano Você pode tacar no peito E também E também exército Exército também A gente não tá muito querendo envolver Com esses camaradas Pode crer Não, não Tranquilinha Tranquilinha a parada A gente era da onde? Da torcida organizada Porra Eu da Jovem Fla E ele da Cabulosa Então a gente era especialista em Soco na cara Chute na costela Pode crer, cara Então vocês estão acostumados a correr pra cima dos caras Tá ligado? Correr não Não, correr pra cima dos caras Correr pra cima, mula Correr pra cima dos caras Tem porrada, tá ligado? É isso aí Então é isso aí, irmão Então é isso aí Então vocês são de rua É isso, vem Aqui, mano Aqui tem um trampo Que dá pra tu ganhar 10 mil fácil Tá ligado? Cada um Só pra começar Só pra começar Tá ligado? Não, não É de boa Aqui é de boa Tá ligado? É isso que vocês estão querendo Não é isso? É dinheiro? Dinheiro Então demorou, irmão Vocês tem 10 minutos pra chegar lá na praça Pra pegar os 10 mil Vambora Vambora Meu Deus Meu Deus Eu arrumei o amor Na minha vida Cadê o outro cara da moto? Ficou lá, idiota Porra Vambora 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 Como é que tá a situação aí, irmão? Tranquilão? Oba, oba Tá tudo de boa? Tá comido? Tá bebido? Já deu uma comida Tá tudo tranquilão, irmão? É isso aí Então Estão sendo bem cuidadinhos? Pode começar Fez a boa Fofo Leva Leva os abençoadinhos mais pra ali Ó, pra eles não Levanta aí os dois Rápido Rápido Vai Aê, vem Vem, vem Fica nesse canto aí Fica nesse canto aí Agora é de vocês Aí, vai Só sentar aí Vai Senta aí, senta aí Senta aí Tá da mão aí, irmão Cara, você sentou isso da lixeira Doidão Aí sim, irmão Ah, porra Senta aí, caralho Vai Aê É só respeitar aí Deu a ordem, faz Tá ligado? Senão Vai começar a tapa na cara Não vai querer não, né? Não, não Foi novo Então é isso aí Então Só respeita aí Trabalha aí Trabalha do quê? Caminhoneiro Vocês dois são caminhoneiros, irmão? Ah, todo mundo é caminhoneiro Pode ser novo, né? É sim, irmão Gente nova, tá ligado? Já estreia Já não Esse esquema aqui no crime, tá ligado? Fica de refém Já vê como é que é o esquema, tá ligado? É sim Já vai ficar mais atento a partir de hoje Não vai não? É isso, irmão Então tá certo Opa, doutor, bom Fala pro meio Tudo certo? Tranquilo Sem nem o passem, hein? O papo é o seguinte Dá o papo Tô pegando meu dinheiro, tá ligado? Quero sair daqui suave Vamos ver como é que essa trouxa negocia Vamos ver, vamos ver Primeiramente, tem refém? Tem, sim Lógico, né? Óbvio Tem dois Positivo Tá tudo comido Suave, comido, bebido Bem cuidado Tá tudo de boa até agora Precisa dar massagem no pé lá desse É Traz ele aqui pra não falar Me dá uma zonha, Diana Fala comigo, chefe Olha aí O que você quer? Nós quer só ir embora, tá ligado? É, com dinheiro, esquecer Só isso Tá de boa Depois nós quer espalhar Tá ligado? A gente só quer sair de boa Ninguém quer se machucar hoje não, pô Exatamente, amor Então se não quiser se machucar Não deveria ter começado roubando Ah, mas esse banco aqui não é de vocês, pô Só quer pegar o dinheiro que tá aqui, pô É, só que vocês tão cuidando do banco aqui, pô É, caralho Você tá trabalhando Pra você trabalhar, nós temos que trabalhar também, pô É isso Exatamente, pô Mas pode trazer o pirulito pop pra solta o banco? Pode crer Amor, isso é engraçado Pois, pois, pois que eu ri Desculpa, mas foi Gente, olha as coxas, gente Calma lá, calma lá Mas no final a gente vai estar rindo com o dinheiro, tá bom Bora, porra Vamos lá, coxa, falando do Consegue dar, abre um pouquinho a porta Sem gracinha, sem gracinha Sem pontar arma, velho Sem pontar arma, tá Sem pontar arma, vai Vamos aí Vou revistar de boa, revista ele aí Um passe errado E aí, como é que vai ser? Liberar o cara, a gente meter o pé, bora Só que nós temos que entrar no carro sem arma na mão Nossa, ele vai tomar nada Isso, velho Vai falar no cara da moto lá, ó Caralho É loucão também Nossa Não, foi sem querer Você nem queria matar ele não, pô Tá certo Acho melhor nós irmos na bala aqui, viu, gente Foi só pra assustar, né, pô Na bala, pega isso aqui, viu O cara tá achando tá de skate, pô Rolando em cima do porra Não, foi nem um tiro pegou nele Foi só deve Já pode crer Isso é a eficiência da polícia Entendi Beleza, beleza A parada é o seguinte A parada é o seguinte Eu passei Eu passei o dinheiro ali pro trouxa ali do carro amarrado, tá ligado? Tá Então a gente vai conseguir dar fuga de boa Qual o dinheiro? Qual o dinheiro? O dinheiro do banco Tá comigo? Caralho, namorado, por que você é uma mula? Por quê? Me fala Me fala Por quê? Por quê? Por quê que você é assim? Meu Deus do céu Caralho, meu Deus do céu Pega o dinheiro aqui Eu tô triste, cara O formante mandou foto aqui O negócio tá lá ainda Meu namorado Meu marido é uma mula, cara Ele sabe que eu sou mula E ele é mais mula Que eu Aconteceu Calma, calma A parada é o seguinte Você viu que chegou a moto ali, né? Sim Aquela moto acho que vai seguir nós, tá ligado? Uhum Se fosse só o carro tá de boa Mas acho que a moto vai É, eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom, tá ligado? Eu também acho Tô confiante Tá de boa, tá de boa Quantos anos você acha que eu acho? Vocês nunca me pegaram na fuga, cara Vambora aí, doutor Vambora, doutor Vamos aí, chefe Vamos virar podcast isso aqui Caralho Cheio de banco aí pra tirar dinheiro Tá doido? Tem uma novela lá Dando com banacanhas, caralho Vamos Caralho Caralho Doutor, roguei aqui pra dar aula, cara Até pastor, irmão Vambora nisso aí, irmão Pô, tu sabe como é que é o esquema, irmão Só quero meter o pé com o dinheiro, caralho Porra Porra de adulto, caralho Ah, mas ele já aguenta, doutor E aí, doutor? Não tem que dar Aguenta bem E aí, doutor? Aguenta pra caralho Aí é problema sexual de vocês, cara É o quê? Que a gente tá falando de idade? Que isso, doutor Que isso? Você tem quantos anos, filha? Deixa eu baixar aqui pra falar com você Fala aí Tá querendo pegar aí Ah, não Vem cá, mais perto Vem cá, mais perto Chega mais perto aqui Chega aqui Baixa, já tá ligado, né Vem cá, mais perto Aí, agora baixa Agora baixa Não, não, não Não, não Você não quer falar mais baixo comigo? Traz o banquinho lá pra ele Peraí Não, pô, isso já tá subindo Eu acho que o cabelo acabou lá Eu ia dizer agora Eu nem ia acabar Tem que ganhar dinheiro, né, irmão O cabelo deve ser ele Olha o tamanho Tem que ganhar dinheiro Me desculpa, mas eu tenho que acordar Ô, eu quero fazer uma reclamação então, tá Eu comprei um negócio aí Veio pela transportadora aí Meio errada aí A mulher é culpa minha, né, mano? A mulher também chega O negócio é só na loja, tá ligado? Calma aí, vamos Então vamos conversar aqui É isso que não pode, cara Morou, irmão, vambora Sai com nós, vambora Bora, paga aí, irmão Bora aí Pegue teu rumo A câmera está na mesma moto, né, você quer... Ai, ai Vem atrás de mim, pô Você quer que eu leve pro pessoal? Vem, 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 vem atrás Vem na moto, né, velho É ele, é ele que eu quero mesmo Não esqueçam de avisar Beleza Ah, só não pode ver um cachorrinho, né Que aí me quebra, né? Não, nossa, aí é foda Aí não, aí é foda E eu tô pra dizer que eu tô quase, velho Então Caralho Tem que enrolar um pouquinho, né Sim Moleque, vamos avisar Ué, a moto ficou? Ué, ué Ué Ele caiu? Ué A gente deu fuga sem querer aqui Ah não, eu vou fazer aquela fuga Já planejei Mano, sem querer, tipo, o mano caiu, eu acho, ele sumiu Eu planejei, não vai fazer até o final, pô Vida, o que aconteceu? Eu não sei Amor, tu tá muito bom na fuga Ah, tá, velho Os caras ficam com medo, pô A gente tem que roubar banco todo dia É isso, caralho É isso, acabou Acabou, caralho Acabou, acabou, acabou Acabou, velho Não vai completar o plano Tem que ficar 100% Ih, será que o cachorro não pegou ele? Aí a gente tem que voltar Voltar o caceta que voltar Amor O problema é o dele, pô Ué Cada cachorro é o seu cachorro, mano Vida Ah Eu não vi se ele caiu Eu também não Eu não pego com essa não Aí, ó, tá vendo, quer dar errada, tá vendo? Tá vendo, tá vendo, tá vendo Tá vendo Tá vendo Tô vendo Tá vendo Tô vendo Ai Ai Escaiu de volta Meu marido, é uma mula, cara Ainda bem que não foi, velho. Ainda bem que a Fogo foi bem sucedida, tá ligado, velho? Aqui já foi também. Foi indo pra banana, velho. Já foi também. É isso, família. Vambora, vambora. A gente vai usar isso aí outro dia, tá ligado? O cara já deixou um caminhão pra vir atrás de mim. Vai nadar devagar. Agora me doem igual. Nada, eu acho que é a perna. Foi o braço? Vambora. Ai, que desgraça, velho. Rápido da história, eu acho. Um pouco mais rápido. Gente, é sinistro, velho. Tá vendo, cara? 900 mil facinhos aí, ó. Agora tu tá ligado qual é o próximo passo, né? Joalheria. Ah, tá ligado. É. Tem que aprender tudo. Tem que aprender tudo sobre aquele lugar lá, tá ligado? Vê se aquela... Aqueles quadros dá pra pegar mesmo. Tem que ver qual é a brisa desse quadro. Será que se a gente roubar a joalheria, a gente pode roubar os quadros juntos? Hum, talvez sim. É isso. A gente pode chegar lá na grove de banana, se quiser. Terminamos roubar banco, sentando na banana. No, pelo esgoto, né? É, então. Papo reto. Ô, a gente vai brotar na quebrada com a banana, velho. Por trás. Fechou, fechou. Nossa, que esquisito esse quadro. Quando vocês verem a banana que tá por trás, aí é nóis, tá ligado? Boa, boa, boa. Lá, ele infinito. Caralho, chegamos ainda em casa de banana, filho. Que isso? Ai. Porrada, velho. Agora que passou a adrenalina, tá doendo? Imagina. Até que no hospital, velho. Ai. Caralho, não deu nem tempo, velho. Ai, eu não consegui nem me mexer. A gente tava bem ali, ó. Hum. Eu falei, ó, quem mandou atrasar com a minha entrega aí, ó. Ah. Eu fiquei a entrega, viu? Vai lá, ninja da Kaboom. Vai lá, vai lá. Ah, que isso? Vou levar o carro, eu vou levar o carro. Cuidado aí, pô. Que importante. Vou levar a máquina, vou levar a máquina. É, leva aí. Sozinho, tá aqui no ninja da Kaboom. Ninja da Kaboom. Deixa eu levar o carro. É isso. É isso, é isso. Vai só tomando, tá? Os danos aí, ele vai pagando, vai. Dei, ele. Aí, ó a frente ali. O carro virou o 360. Vai que eu ia capotar de novo. Que isso aí, doutor. O Satanás não fez nada, pô. É papo reto. Só tá pegando caixinha ali, tá ligado, velho? É, claro. É, caralho. Mas, viu, quem tem nem dinheiro, pô. Eu só quebro o teu galho, cara. Porque minhas entregas chegam rapidinho, tá ligado? Pode entregar. Tua cabeça vai ficar bem menos sem a máscara, viu, cara? Deixa eu te falar. É lógico, né, pô. Tem que ter uma máscara pra ter uma segurança a mais em volta. Tem que ser gente aí, mano. Tem, tem. Prega aqui. Cuidado de altura aí, mano. Vai. Tô de uma vez, mano. É maluco. Pega no teu bolso. Pega aí, mano. Bora, 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 bora. Vem, presídio, busca nós. A gente vai fugir. Eu já achei a chave, vambora. O menor já achou a chave. Vem, vem, vem. Já tem um cara de cabelo verde aqui. Já pega ele que ele vai ficar careca saindo. Ó, esse aí vai ficar careca, doidão. O que é isso, mano? Ué, 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 cê tá pegando nosso cabelo aí, cara? Isso é maluco, irmão? Não, ué, mas cabelo eu uso aí a mocota. Não, ué, 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 eu uso a minha mocota, doidão. Isso é bagunça, pô. Esse cabelo aqui, tá ligado? Tá registrado, irmão. A gente vai fugir e ser preso de novo, quer ver, velho? A gente vai ser preso de novo, tá? Aí, cara. Calma aí, eles estão tudo aqui, vida. Não desce, eles estão tudo ali embaixo. Tá, não. Já foi embora. Já foi? Já, acho que eu ouvi. Qualquer coisa a gente fala que tava aberta. Calma. Calma, deixa eu ver se vocês estão aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma, fica aí. Tem ninguém não, tem ninguém não. A gente tá aqui embaixo já, só sair. Vambora, vambora. Ó, a parada é o seguinte, velho. Quer esperar os moleques ou vamos sair no pé? Não, vamos sair no pé. Tá com medo? Ah, tu me respeita, esquisito. Tá com medo, caralho? Cabeçudo. Ah, meu Deus. Calma aí, então, mula. Agora, agora, vai ver, ó. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu vim com o carro. O carro que trouxe nós. Acabou de sair lá, lá, lá. Ai, que susto. Calma, calma. Eu morri. Meu Deus, você viu? Ai, aonde? Você viu, passou lá agora. Tem alguém correndo lá na frente. Eu vi, eu vi. Calma, calma. Susto. Calma. Vai se morrer. Vem, 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 vem. Nossa, isso vai dar muito ruim, velho. Você sabe que isso aqui vai dar ruim, né? Então espera um pouco eles irem. Meio idiota, sei. Agora estou aqui na subida, velho. Eu vi, eu vi. Corre, corre. Estou aqui. Estou aqui. Estou trazendo outra pessoa. Vem, 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 vem. Vem, Lula. Vem. Estou trazendo outra pessoa. Estão ali no caminhãozinho. Estou trazendo outra pessoa. Calma aí. O caminhão deles está aí, não está? Não, hein. Tá, revisa quando ir embora. Você tem quanto tempo? 14. Nossa, isso é tipo de passar a chave, fica de boa? Não. Nossa, então a gente vai ter que fugir, porque o meu falta pouco. Que se dane. A gente vai fugir e vai entrar no carro, Théo. Tu está aí? Tem duas viaturas lá, ele falou. Meu Deus. Acho que ele viu você correndo. Ele me viu, velho. Ele viu você correndo. Estão aí, estão aí. Estão afetando, velho. Tinha uma esquerda esperando nós, com certeza. Uma está indo, uma está indo. Está aí, ó. Uma passou ali agora. São duas, velho. Uma só. E essa fuga vai dar. É isso, irmão. Você está aqui perto de nós, você está ferrado, tio. Errou. E o pior é que eles não confiscaram nós. Cadê? Tem gente ali ainda, ele falou? Saíram? Está cá em quatro lugares? Puta, está voltando. Está voltando atrás dele o carro. Olha lá, se viu lá, velho. Estão lá, pô. Estão cooperando lá na frente. Estão aí, perrando, velho. O meu falta um mês. Eu vou te passar a chave. Não tem o que fazer. Não adianta, vida. Está abrindo a viatura aí, ó. Passou ali a viatura. Não sai daqui, velho. Dá, dá, dá para ir. Então me dá, me dá. Pega, pega, vamos. Vamos embora, vamos embora. O que se dane, então? Vamos embora, vamos embora. O que se dane, vamos embora. Estão saindo, estão saindo. Vai, 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 vai rápido. Estão saindo, estão saindo, estão saindo. Puta, que pariu. Estou cheio de pariu. Calma, vamos embora, vamos embora, vamos embora. 3, 2, 1. Não, na frente, na frente. Na frente, vai, vida. Não, eu te passei a chave e deu ruim. Ah, mentira. Puta merda. Volta entrando, o carceiro vai trazer ele de volta. Deixa, leva aí. O cara está dentro da polícia, burro. Ele tem que dar fuga dali. Vai embora. Vai de boa, irmão. Se eu entrar, eu acho que vou ser preso. Legal que tu estava ali dentro. Legal, eu sou fudido. Não, vem, vem, vem. Está com medinho? Está com medinho? Ah, tu vê legal a tua conduta? Então, vem, caralho. Aqui é bandida, porra. 3 meses é muito tempo. Vamos embora. Boa, boa. Cadê? Vem. Aí, entra, entra, entra. Vai, moleque. A bola, vai, entra. Ai, que porra. Vai, eu tiro. Vai, vai, vai. Vai do carro, vai do carro, vai do carro. Vai do carro, vai do carro, vai do carro. Vai, vai. Calma aí, doutor. Calma aí, doutor. Vamos embora da cabeça do mundo dessa porra aí, bora. Calma aí, doutor. Está tranquila, está tranquila. Bora. Calma, doutor. Vem, não, velho. Está de boa. Esses caras estavam lá em cima esperando. Vai todo mundo ser preso de novo. Ele matou, mano. Você. É o quê? Vamos todo mundo lá para dentro. Todo mundo lá para dentro. Vamos todo mundo lá para dentro. Lá de novo? Mas eu fui solto, doutor. Não, lá para dentro, rapaz. Mas eu fui solto. Todo mundo lá para dentro. Eu vou morrer, velho. Ai, caralho. Estou doendo, velho. Calma. Ai, caralho. Quem que é o dono do carro? Você, né? Ai, minha barriga, velho. Nossa senhora, velho. A cabeça está doendo. Esse moleque do cabelo verde falou que não ia dar nada para mim, velho. Está vendo, velho. Você ficou vendo essa... Ô, velho. Você ficou vendo essa ascautorta. Vai me pagar isso daí, velho. Vai me pagar isso daí, mano. Ele falou que não ia dar nada, que era só sair lá que não dava nada. Eu vou assumir esse B.O. aí, velho. Não vai não, né? Ele me chamou para fazer o bagulho errado aí, irmão. E era aquela chave que ele queria jogar no meu peito, né? Exatamente. Desgramado. Ele falou, não, vamos. Já fiz isso várias vezes. Não dá nada. Fui. Oh, tucão arrependido. Vai aumentar a pena da gente. Pô, essa... Eu acho que a gente nunca fez essa, pô. Qual que é a tática nova? Calma, calma. Já tenho a tática em mente. Já está em mente a minha tática. Não vai falhar, não. Fica aí, fica aí. Essa vai ser a fuga dos gêneros. Os caras vão estar prendendo, mas vão estar fugindo. Vem, vem com o carro para frente. Mentira. Vem. Posso ir? Vem, vem para frente. Mas não fica muito no portão, não. Essa aqui vai ser arriscada, hein? Vem, vem, vem. Falta duas vezes. Falta quantas? Dois vezes. Para mim, falta cinco. Você vai mais da cadeia, não. Vocês querem arriscar ou não? Fala. Quer arriscar ou não? Fala. Quanto que faz? Então, vamos embora. Calma, 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 calma. Calma, burla. Eu estou quase no portão. Vem para cá. Vem, 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 vem. Vem para cá. No cantinho, no cantinho. No cantinho, no cantinho. Vem. No cantinho, no cantinho. Vem agora. Vem agora, irmão. Os caras estão ali atrás. O carro está aqui. O carro está aqui dentro. O carro da polícia está aqui. Rápido, rápido, rápido. Vai, vai. A polícia ali. Vai. Deixa eu pegar o P1. Deixa eu pegar o P1. Ah, caralho. Sai, sua mula. Você vai dentro do P1, porra. Vai, vai, vai. Vai, mula. O bicho idiota. Eles estão lá dentro do P1, velho. Sai daí, porra. Está saindo aqui. Vai, caralho. Entra. Meu Deus. Vocês são muito horríveis. Meu Deus, velho. Bota o cinto. Bota o cinto. O cara saiu forçadamente junto. Jesus. Nem fudendo. Calma. O cara ficou sozinho lá. Muito bom, mano. Caralho, velho. Os policial estão prendendo o cara lá dentro. O cara se fudeu lá, mano. É fuga, caralho. Aquele cara foi puxado, velho. Tadinho. Ô, meu. A gente foi muito abusado, velho. Os caras estavam atrás da gente, mano. A gente deu um olé lindo. Tinha que dar um troco, né, cara. Os caras fizeram uma boa, a gente faz outra. Quando que eles iam pensar que alguém ia dar fuga com eles ali, encostados? Nunca. Não tem gente que eles iam prendendo e ia dar fuga. Muito bom, velho. Isso foi pra caralho. É lógico, cara. Mano, se fudeu, saiu sem querer. E tá a pé. Vai ser preso de novo. No, não. No. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho